E mais incêndio, Renato! Agora em Vespasiano, no bairro Sul, ali, cinco ônibus escolares e uma motocicleta foram destruídos, Renato. A suspeita é que o incêndio tenha sido criminoso, olha aí. As imagens são impressionantes e mostram os ônibus já em chamas, totalmente destruídos. Segundo informações dos bombeiros, cinco veículos que eram utilizados para o transporte escolar em Vespasiano, na Grande BH, foram queimados. Uma moto que estava próxima do local também foi incendiada. A polícia civil investiga o caso. Ainda não se sabe se o incêndio foi criminoso. Ô, Renato, não sabemos se é criminoso, é uma suspeita, né? Ah, puxa vida, né? Porque tinha essa moto no meio. Queimar ônibus, moto... Mas será que é criminoso? Pode ser que não seja, né? Um problema mecânico, Renato? É um mistério danado esse vídeo. Queimou tudo, Renato! Tinha uma moto lá, o que essa moto está fazendo lá, doideira! Está pegando fogo, bicho! Está pegando fogo, bicho! Agora tomara que tenha seguro, né, Tiago? Se não, meu filho... Ai, ai!